Como era a luz na casa da avó, a luz se entilhou. Na pobre casa da avó a luz a petróleo lentamente apagou-se. Confirmei-se, não era eu que morria sem aviso prévio. Não eram sementes lançadas na terra da esperança, nem grãos que debaixo do sereno se abriam pela manhã. Todavia serenamente esperei pelos passos seguros daquela mulher, que restabelecia sempre a felicidade da luz a todas as horas. Não falhou outra vez quem eu esperava, como quando buscava no fundo do depósito da reserva aquela medida milagrosa da ádiva divina da alma que o fogo consumia dentro dos meus olhos. Era a viagem impagável do sangue minha avó, que trazia na abada do vestido a claridade do céu. Não tinha janela àquele lugar, porém, avelhice uma porta generosa, que não sendo magia extraordinária, mas sabedoria vinda de longe, me fez rebentar por dentro um raio e depois fez-se silêncio.